Fala pessoal, alô vocês, estamos de volta Meu amigo, pense no calor que está fazendo na zona rural A poeira e o sol Isso aqui é uma região muito bonita pessoal Olha só essas pedras Legal né Passei aqui uma vez na época da enchente Esse rio estava transbordando Tinha água a dar de pau Eita Pense no sol meu nobre São exatamente 14 horas E aqui o pau quebra meu amigo Devagar aqui, devagar, devagar Eu adoro esses lugares assim Menos o calor Aqui está demais Essa casa aqui de 1933 Me achou com água corrente Vamos embora Olha ele Já estava na região Eita região bonita Olha lá bonito Você não vê um pé de pessoa na rua Todo mundo te escondendo do sol Está queimando meu amigo Está queimando Pense no sol Isso Isso Vagazinho aqui Você não encontra um pé de pessoa Na rua Olha ele Todo mundo te escondendo do sol Oi Resolvido aqui Vamos embora Olha ele Encontrei um valente aí Mercadinho Araras Olha que lugar bonito pessoal Uma vez eu passei aqui A água estava dando aí uns 20 centímetros Um pau de água Água transbordando aqui por cima do Água passava aqui por cima dessa Dessa passarela aqui Uns 20 centímetros Uma água geladinha Eita Olha aí Que saco é aquele ali Olha só Olha só Que rocha bonita Saudia Saudia G&M Vilarejo de araras Vilarejo de araras Araras Resolvido aqui Nós vamos partir Para casa Meu Deus Meu Deus que calor é esse Olha aí Um campinho Para bater pelada Preste atenção Nas árvores As folhas Não estão nem se mexendo Está vendo Mormaço daquele Valeu pessoal Daqui a pouco a gente volta E aí Tchau.